Música O Daphne, acorda! Música Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da manhã pra escola Música Sei que esse vídeo tá bem atrasado, gente, mas está aqui, rotina da manhã pra escola Eu já tenho uma rotina aqui no canal, que é a rotina da manhã das férias de inverno, isso aí Então vocês podem apertar aqui em cima pra conferir E essa é a segunda rotina que eu gravo, quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo de rotina e tal Se vocês querem uma rotina da noite, que também seria muito legal de gravar O que mais que eu quero saber, gente? Quero saber que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal Então comentem aqui embaixo que tipo de vídeo, tipo coisas diferentes que eu gravo, sabe? Eu também quero que a câmera falque em mim, é uma coisa que eu quero muito, que aconteça Isso E eu quero pedir uma coisa pra vocês Eu e minha amiga Fábio, que já tenho vídeo com ela aqui no canal até Temos um bookstagram, é o Girls Read A Lot Então se vocês puderem seguir lá numa swing, se eu der uma salqueada e tal Seria muito legal, eu ficaria muito feliz Então quem puder dá uma olhadinha lá no nosso bookstagram, que eu ando postando bastante coisa A Fábio também, quase todo dia a gente tá postando Então tá super legal, tem muita novidade, muita coisa legal E vocês também conseguem dar uma olhada no meu wrap up, né? Nas minhas leituras do mês Vocês conseguem ver as próximas vezes que eu quero ler, sabe? Minhas últimas compras de livros eu posto tudo lá direto No canal demora um pouco mais pra postar, porque tem que gravar e editar Então lá vocês ficam sabendo antes do que no canal, entendeu? Ah gente, mais uma coisa, vocês tão vendo esse delineado? Eu que fiz! Quem viu meu vídeo de meta sabe que uma das minhas metas bobas pra esse ano É aprender a fazer um delineado de gatinho E hoje foi a primeira vez que eu fiz, tá? Também é boca, né? Tá médio Mas fui eu que fiz, então isso é o que vale, intenção é o que vale, né gente? E eu tô muito orgulhosa, então é isso aí Bom, é isso aí que temos pra hoje e vamos começar com esse vídeo Bom dia! A primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã É escovar os dentes, lavar o rosto E pra quem não sabe, eu uso lente de contato Então eu coloco elas de manhã pra conseguir enxergar tudo direitinho durante o dia Depois disso eu começo a me arrumar e o primeiro passo é a minha maquiagem Bom gente, estou aqui com essa cara maravilhosa Pra mostrar pra vocês qual que é a minha maquiagem que eu uso normalmente pra ir pra escola Essa aqui é quando eu tenho tempo, sabe? Tipo, pra me arrumar à vontade, assim Quando eu tô com saco, é porque tem dias que eu vou sem nada Tem dias que eu faço só rímel Então essa aqui é a minha mais elaborada, sabe? Que eu mais uso, assim, tipo, o máximo que eu uso pra ir pra escola Que eu já usei na minha vida Então vamos lá, o primeiro passo é o BB Cream Que eu uso esse BB Cream aqui Ele é daqui do Brasil mesmo Olha, já saiu o nome dele, tá? Porque eu tenho ele há muito tempo Mas ele é da L'Oreal Creme Milagroso 5 e 1 Então é um bem normal A minha cor é clara, tá, gente? Aqui não tem quase nada aqui dentro Porque eu já usei muito Então eu boto direto no pincel e eu boto bem pouquinho Tipo, só uma gotinha mesmo Então eu vou fazer isso aqui em todo o meu rosto Primeiro eu faço isso aqui assim Ah, e depois eu espalho Depois de passar o BB Cream eu passo um corretivo Porque eu tenho bastante olheira, ó Como vocês conseguem perceber E eu uso esse aqui da NARS Que é o meu favorito É o NARS Radiant Cream Concealer Ele é maravilhoso E a minha cor é vanila E eu faço isso aqui, ó Eu faço um meio triângulo, ó Um risco aqui, um risco aqui E depois eu espalho com esse dedo O excesso de corretivo que fica no dedo Eu passo na pálpebra Depois do corretivo eu passo um pozinho Na olheira mesmo, sabe? O que eu tô usando nesse momento É esse aqui da Panvel, ó Ele é super baratinho E eu tô gostando muito dele, gente Eu acho que ele foi R$19,00 Não foi caro E ele é muito bom Então eu passo com essa esponjinha aqui E eu só passo assim, ó E depois que eu pisei ali Eu passo um pouquinho no rosto todo O último produto que eu uso na pele É um blush E esse aqui é da MAC E o nome dele é Mordene Eu acho que é isso aí É que tá meio apagado Não tem nada escrito Então eu falo que eu lembro, sabe? Eu passo só um pouquinho assim, ó Com batidinhas Prontinho Só pra dar uma saúde mesmo, gente Porque a gente passa base, pó e coisa Ele é insomitório da cor da pele Agora a máscara de cílios Essa aqui que eu tô usando É a Full Lash Blum Da Cover Girl Ela é de farmácia também Comprei no Target É baratinha Acho que foi uns R$7 E é muito boa É a minha favorita do momento E esse de baixo eu passo só um pouquinho também Prontinho Agora pra finalizar Eu passo um lip balm Esse aqui é o Baby Lips E essa é a minha maquiagem Que eu uso pra ir pra escola Depois da maquiagem É hora de colocar o uniforme E como eu não posso mostrar o logo do colégio aqui no vídeo Eu coloquei uma roupa preta Mas eu uso o uniforme sim, gente Nessa hora eu também pentei o cabelo Passo shampoo a seco E um pouquinho de perfume Na verdade um pouquinho não Eu passo bastante, gente Mas é porque eu amo perfume Quando dá tempo Eu gosto de arrumar minha cama Porque daí quando eu chego da escola Meu quarto tá todo arrumado E eu posso descansar Eu arrumo minha mochila Ou na noite interior Ou de manhã E quando eu vou arrumar ela Eu sempre coloco o livro que eu tô lendo Porque daí se eu acabo a prova antes Ou alguma atividade sobra um tempinho Eu posso ler E eu gosto de ler Mesmo que seja só um pouquinho Só algumas páginas Porque faz muita diferença E agora a última parte É a hora do café da manhã E eu normalmente tomo um café E como alguma coisa Ou se eu tomo um todinho Enquanto eu faço isso Eu fico mexendo no celular Aqui a gente pode perceber Que temos uma pessoa muito viciada Em do Vampire Diaries E eu tô muito triste Que a série vai acabar essa semana Sério, gente Eu não acredito Eu tô muito triste Mas eu espero que eu consiga Meu final de Helena Tão esperado Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu preparei com muito carinho A rotina da trabalho Pra gravar assim Mas vale a pena Porque eu sei que vocês gostam muito Não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Da se fosse bom no Instagram E da se fosse bom 16 No Snap E no Twitter Que pouca gente sabe Que eu tenho Twitter Mas eu tenho, gente Eu não tweeto tanta coisa Eu retuito mais, sabe? Tipo, é o meu Instagram sobre séries Meu Instagram sobre... Meu Twitter e meu Instagram sobre séries Tudo bom contigo, Daphne? Meu Twitter e minha rede social Mais antissocial Que eu falo sobre séries Eu falo também sobre gente famosa E cantores e coisas E trending topics E coisas assim, sabe? Então é isso aí que eu amo no Twitter Então quem quiser pode seguir lá Dá se fosse bom 16 E o Snap também é isso Dá se fosse bom 16 Se inscreva no canal E deixe um like nesse vídeo Por favor Que me deixa muito feliz, gente Que daí eu sei que vocês gostam do vídeo mesmo, né? E se vocês quiserem mais Eu gravo, ganho Esse foi o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijão Tchau 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 Tchau